O mau estado das vias do distrito de uma ganja da costa na Zambésia está a dificultar a transitabilidade de caminhões de grande tonelagem que transportam alimentos para as vítimas das cheias alojadas nos centros de acomodação no interior deste distrito. As chuvas, que vêm caindo com regularidade nesta parcela do país, só vêm a agravar um problema que já é crônico. Numa altura em que as vítimas das cheias precisam de alimentos, os 98 quilômetros desta estrada que ligam a zona do Bive, em Mucuba, ao distrito de uma ganja da costa, apresentam a degradação acentuada e muitas vezes os condutores são forçados a permanecerem na estrada com produtos para as vítimas e chegam a passar noites quando não há socorro nesta via. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto